Pessoal, continuando a nossa série de dicas aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito importante quando vocês forem comprar seus uniformes por aí, tá bom? Porque a gente tem que pensar, quando você investe o dinheiro num uniforme, a empresa tem que se dedicar ao máximo, ter o máximo de transparência e falar todos os detalhes pra vocês, beleza? Então olha só que legal. Responde no pensamento. Que cor é essa aqui? Preto. Que cor é essa aqui? Vermelho. Se atente a cor preto. Preto tem que ser preto. Preto não pode ser cinza, tá bom? Se você olhar esse aqui, ele é meio cinza, esses detalhes meus aqui, essa camiseta aqui do checkmate, tá vendo? Então, preto é preto. Vermelho é vermelho. A gente vê os uniformes por aí, que o cara fala que é preto, mas na verdade ele faz o uniforme na cor cinza. Um chumbo, não preto. E a gente vê também o uniforme vermelho, o cara fala que é vermelho, mas na verdade parece com rosa ou laranja. Beleza, pessoal? Então, vermelho é vermelho, preto é preto. Valeu?